Saudações, terra! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que a galera lá da página me pediu que eu vou ensinar vocês a fazerem caixinhos com chapinha. A galera viu o meu vídeo do Get Ready With Me, do Se Arrume Comigo, do estilo pin-up que eu fiz e eu mostrei que eu fiz os caixinhos com a chapinha. Eles gostaram bastante, vocês gostaram muito e vocês me pediram pra fazer e eu vou gravar pra vocês como eu faço meus caixinhos com a chapinha. É muito simples, tá? Você não precisa fazer grandes coisas, é bem fácil. Você vai precisar de uma chapinha, você vai precisar de uma escova, de um spray fixador e de presilhas pra você poder segurar seu cabelo. Então eu vou separar o cabelo e a gente vai começar a fazer. Bom galera, então eu já separei meu cabelo, tá? Eu dividi ele no meio, em duas partes e eu prendo ele assim. Ao longo do que eu vou fazendo, eu vou soltando e vou fazendo o que você tem que usar mechinhas com pouco cabelo que se você pegar muito cabelo não vai dar pra modelar. Então você tem que pegar mechinhas um pouco menorzinhas pra poder ficar bem modelado, pra poder dar bem a aparência de caixinho. Bom, desse método dá pra você fazer ondas, dá pra você fazer caixinhos bem fechados e uns cachos maiores. O meu cabelo, ele é muito liso, muito liso. Ele chega a ser chato. Nada fica no meu cabelo. Então quando eu faço os caixinhos com a chapinha, eu uso o fixador antes e depois. Vou pegar essa mechinha aqui, pouco cabelo. Eu passo o spray antes, vou pegar a chapinha, vou colocar ela aqui e eu vou virar ela assim, ó. E vou deslizar com o meu cabelo rodando a chapinha. E tcharam! Caixinhos. Na hora de vocês apertarem assim, cuidado, porque isso aqui esquenta pra você não queimar o dedo de vocês. Então, de novo. Vou pegar aqui, vou dividir essa aqui em duas, ó. Então, eu seguro, viro a chapinha ao contrário e vou deslizando ela no cabelo enquanto eu rodo a chapinha. Aí o cachinho. Quanto mais alto você colocar a chapinha, mais o cachinho vai começar pra cima. Como eu gosto do cachinho mais nas pontinhas, então eu só vou puxar nas pontinhas. Só falta essa parte aqui. do cabelo. E eu vou mostrar de novo pra vocês não esquecerem de como é fácil fazer. Ó, solto, eu passo a escova, né, pra poder desembarassar, porque eu acho que tá bem bonitinho. Vou separar aqui um pedacinho, ó, uma mechinha. Passo o spray. Chapinha ao contrário. Enrolo aqui a mechinha. E vou deslizando ela pelo cabelo e rodando o chapinha. Bom, galera, então eu terminei de fazer os cachinhos e eles estão, assim, bem fechadinhos. Eles ficam bem, né, redondinhos, tá vendo? Assim, bem, bem, bem fechadinhos. E eu gosto de abrir mais os cachinhos, porque senão eu fico parecendo uma folha ou porque meu cabelo tá curto. É, mas isso vai de cada um. Tem gente que faz assim e gosta e eu gosto de abrir mais. O que eu faço agora eu venho e eu passo o dedo nos cachinhos, pra poder abrir eles, pra eles querem bem nas pontinhas, sabe? Eu passo o dedo neles. Eu gosto mais do fim. Bom, aí eu fiz isso, porque... Faço o spray amassando os seus cachinhos. E, bom, galera, esse é o resultado. Como eu disse no começo, tem vários tipos de cachinhos que você pode fazer. Esse é o cachinho que eu gosto de fazer, tá? Que ele fica um pouquinho mais aberto depois, depois que eu passo a mão e fica mais nas pontinhas. Quando você quiser o cachinho um pouco mais fechado, se você quiser ele bem enroladinho, é só você começar mais perto da raiz e segurar um pouquinho mais a chapinha e deslizar. Que aí ele fica bem mais fechadinho. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo de cachinhos bem, bem fechados e depois só de ondas. Esse é um cachinho meio aberto, assim, só nas pontinhas, tá? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, opinião, vocês podem deixar aqui embaixo que eu respondo todo mundo depois. Se inscrevam no meu canal. Beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri